Olá, queridos amigos da Rede Vida! Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre tu e ele somente. Se te ouvir, ganhastes teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizei-o à igreja, e se também não escutar, considera-o como um pagão ou publicano. O conhecido texto do Evangelho de São Mateus, que trata das divisões da comunidade, inspira a terceira obra de misericórdia, que é corrigir quem erra. A correção fraterna, como ficou conhecida esta obra de misericórdia, exige um grande discernimento, pois precisamos escolher o tempo certo para fazê-la. Não somos chamados a ser juízes, nem tampouco o corrigir seria maltratar ou achar que temos a plena verdade. Como também, não diminuir a autoestima do irmão é necessário para indicar um caminho que o liberte de sua futura condenação. Apenas com esses critérios, faremos da correção fraterna uma sementeira de paz e bênção. Por isso, pratique a correção fraterna, especialmente neste tempo da quaresma. É isso aí, um ótimo final de semana, um grande abraço e permaneçam em Deus!